Oi gente, tudo bem? Meu nome é Silmara Volpi, eu sou atriz e produtora e eu moro aqui em Los Angeles, na Califórnia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as possibilidades de visto que eu conheço, através de amigos, através da minha experiência e através de pessoas, sobre vistos que vocês podem aplicar para vir para os Estados Unidos. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou advogada de imigração, eu não sou paraligo, então todas as opiniões expostas nesse vídeo são unicamente, exclusivamente, a minha experiência, o meu conhecimento. Em nenhum momento eu estou dando immigration advice, eu simplesmente estou contando para vocês tudo o que eu já ouvi sobre visto e tudo o que eu sei sobre visto. Então se você tem dúvidas sobre qual é a sua situação, na verdade você tem que consultar com o immigration lawyer aqui nos Estados Unidos, é o que eu indico, eu não indico se consultar com immigration lawyers que estão no Brasil, mas sim com immigration lawyers que estão aqui nos Estados Unidos. Só queria começar fazendo esse disclaimer no vídeo, eu não sou advogada, eu não sou paraligo, tudo o que eu sei é a minha experiência. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos com o J1, que é o visto de au pair. Uma au pair, ela é uma pessoa que vai cuidar de crianças e também estudar. O au pair é um programa de intercâmbio que você estuda inglês, a família vai pagar essa escola ou vai te dar 500 dólares, né, para você estudar inglês ou você estudar outra coisa que você queira, mas geralmente o valor que a família dá é até 500 dólares. E esse programa de au pair, em troca de comida, de casa e de estudo, você trabalha cuidando das crianças da família. Au pair basicamente é babá, só que uma babá nos Estados Unidos custa bastante, então o programa de au pair possibilita que as famílias tenham alguém ajudando, né, cuidar das crianças deles e possibilita que o intercambista, você, viria para os Estados Unidos para estudar inglês ou estudar outra matéria. Eu já conheci uma au pair que veio para os Estados Unidos como au pair e estudou teatro. Você não precisa só estudar inglês, você pode estudar outra coisa que você tenha interesse. O programa de au pair funciona assim, você fica nos Estados Unidos por um ano, se você tiver algum problema, você pode pedir rematch e se você gostar, você pode renovar o programa por mais um ano, ou seja, você ficaria no visto de au pair por no máximo dois anos. Eu não sou especialista, né, eu não vim como au pair, então isso é baseado nos canais que eu acompanho. Eu acompanho o canal da Priscila Sanches e eu também acompanho o canal da Mila Faria. E também a minha amiga, a Juliana Boyd, ela é LCC, então tudo que eu sei é baseado no que eu vejo delas e também nas pessoas que eu conheço que foram au pairs. Esse é o visto de au pair, é a maneira mais fácil, econômica de vir para os Estados Unidos. Porém, esse programa, até o final deste ano de 2020, o presidente Trump cancelou a emissão desses vistos. Ou seja, quem viria para os Estados Unidos com babá não virá até o final do ano. Como vai ficar no que vem? A gente não sabe. Porque a gente não sabe como vai ficar a pandemia, a gente não sabe se o Donald Trump vai ser reeleito, então tudo isso conta. O próximo visto, que é um visto também mais popular, porém mais caro, é o visto F1, que é o visto para você vir para os Estados Unidos e estudar. O F1 você pode estudar em inglês. Ah, Sil, mas aí o visto F1 eu vou poder trabalhar como ator? Depende. Se você vir com o visto de estudante para estudar inglês, você não vai ter o OPT. O que é o OPT? Depois que você estuda na escola, durante um período, um exemplo, você vem para estudar a atuação na New York Film Academy. Você vai estudar por um ano, por causa do período que você estudou e por causa do curso que você estudou, a imigração junto com a escola vão emitir uma permissão de trabalho para que depois do seu estudo você consiga trabalhar no campo, na área que você estudou. Ou seja, se você vem com o F1 com o visto de estudante para estudar a atuação nos Estados Unidos através da New York Film Academy, por um ano, você vai ter direito a ter o OPT, que é a permissão de trabalho na área em que você estudou por um ano. Então isso é o OPT. Algumas pessoas já me perguntaram sobre o CPT. Eu nunca conheci ninguém que estudou na New York Film Academy e teve o CPT. O CPT é um part-time, né? É um meio período de visto. Eu nunca ouvi dizer, eu não desconheço se New York Film Academy emite CPTs, que seria uma meia permissão de trabalhar no campo. Pelo que eu sei, New York Film Academy emite, não é a escola que emite, a imigração americana. Mas depois que você vem e estuda na New York Film Academy, você vai ter o período de OPT, trabalhar por um ano na área de atuação, se você veio para estudar a atuação. Agora um exemplo. Você vem para os Estados Unidos com o F1 para estudar inglês. Ah, eu vou ter OPT? Não, gente. Vamos pensar juntos. Se você vem para os Estados Unidos para estudar inglês, qual área que você vai trabalhar? Não tem. Então não tem como você ter um OPT para trabalhar na área de falar inglês. Agora um outro exemplo. Você vem com o F1 para estudar enfermaria, né? Você quer ser uma nurse. Você estudaria numa escola X, dependendo do período que você vai estudar, você vai ter o OPT. Então você vai poder estagiar como nurse depois do período de OPT. Ai, Sil, mas o que eu faço durante o OPT e como é que eu arrumo dinheiro? Você não pode trabalhar enquanto você estuda. Enquanto você não tiver o OPT, você não pode trabalhar. Por isso que é muito necessário que você junte dinheiro e que você faça um planejamento financeiro. Quando você vem com visto de estudante, você precisa ter um sponsor. O que é o sponsor? O sponsor geralmente são os pais ou um tio que comprova que pode sim pagar a sua escola, te sustentar nos Estados Unidos. Não é só pagar a escola. Você precisa comprovar para a migração americana que você pode sim se sustentar. Porque eles não querem um estudante, um imigrante que venha para ficar nos Estados Unidos, trabalha sem poder trabalhar. Eu não vou falar ilegalmente, mas trabalha sem poder trabalhar. Porque na verdade, se você vem estudar, é porque você tem condições financeiras. Outra situação que pode acontecer. Se você vem para a New York Film Academy para estudar durante um mês, você vai ter o direito ao OPT, não, por causa do período que você está vindo. Se você vem para estudar acting por um mês da New York Film Academy, é um período muito curto. A imigração não vai te dar, não vai emitir o OPT, porque você não estudou um período suficiente para você ter que trabalhar, para você poder estagiar na área em que você estudou. Entendam que o vício de estudante, ele é baseado no que você está estudando, por quanto tempo você está estudando. E aí sim, você teria o direito a ter o OPT, que é a permissão de trabalho na área em que você estudou. Não estou dizendo que vai ser uma caminhada fácil, mas é uma caminhada possível. Você vem com o J1, você vê se você gosta da cultura americana, você trabalha como au pair, estude, porque o estudo de atuação depende muito da cidade que você está. Um exemplo, se você vem como au pair e vai trabalhar em Kentucky, as escolas de atuação de Kentucky, o número vai ser muito menor do que se você vier para a Califórnia, você ficar em San Diego, você ficar em Los Angeles, você ficar em Nova York. Tem muito mais escolas de atuação nessas áreas, nessas cidades, também em Atlanta, do que você ir para uma cidade menor. Vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar uma escola de atuação. Mas é uma possibilidade, você vir com o J1, você trabalha como babá, como você au pair, e aí você termina o período de au pair, você vai para um bicho de estudante, e aí sim, você vai ter que ter dinheiro, os seus pais, os seus tios, alguém vai ter que comprovar que pode te sustentar. Com a escola que você vai fazer, você tem que pagar a escola, é caro. Muitas pessoas acabam se apaixonando, conhecendo americanos e se casam. E aí entram no processo de green card através do casamento. Outra coisa que também pode acontecer, é você vem com o au pair, aí você estuda numa escola de atuação, como a New York Academy, como a ADA, ou talvez com a UCLA, faz um UCLA Extension, na área de acting, eles dão o PT. você trabalha bastante com o PT, na área de atuação, faz seguração, pega papéis coadjuvantes, papéis pequenos, com fala, você vai fazer o seu networking. E através desse networking, nesse um ano, e vai ter que ser muito intenso, aí você vai conhecer um advogado de migração, você vai atrás de agentes, ou de managers e de pessoas que trabalham com atuação, e de empresas e de papéis, para você ir para o O-One. O visto O-One, ele é para pessoas que têm habilidades especiais, ou seja, atletas, atores, diretores, produtores, roteiristas, todo mundo que está na área do entretenimento. Eu apliquei para esse visto e eu fui negada, porque a minha advogada de migração era ruim, só que na época eu não sabia que ela era ruim, né? Não tem como a gente saber. Então, tem vídeo no meu canal, eu falando sobre o meu processo de O-One, eu vou refazer esse vídeo, que eu acho que o vídeo está um pouquinho confuso e vocês não estão entendendo muito. Mas o visto O-One, ele não é para uma pessoa que não tem nada de atuação. Eu conheço uma pessoa que pegou o visto de O-One, foi aprovada, mas ela tinha coisas aqui nos Estados Unidos. Ela veio, ela estudou com o visto F1, fez bastante trabalhos, produziu curtas, ganhou prêmios, e aí ela entrou no processo de O-One. E aí ela também tinha cartas de trabalho que comprovavam que ela estaria empregada nos Estados Unidos. Se você quiser vir do Brasil direto para o O-One, são para atores que já têm artigos, reportagens, eles têm cartas de trabalho nos Estados Unidos, comprovando aonde eles vão trabalhar, por quanto tempo eles vão trabalhar, quanto eles vão ganhar. Além disso, você já precisa ter um manager ou um agente. Esse agente, esse manager, vai falar para a imigração, vai escrever uma carta, vai mandar um roteiro, toda uma agenda dos trabalhos que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, para quem você vai fazer, quanto você vai ganhar. A imigração quer entender que você está vindo para trabalhar e que você vai trabalhar neste período. Então não adianta você não ser ator no Brasil e você já querer vir e aplicar para o visto O-One. isso não existe, você já precisa ter uma carreira nessa área para você poder aplicar para o O-One. Eu tinha uma carreira e nem assim foi suficiente, porque só ter uma carreira não é o suficiente. Você precisa ter um advogado muito bom, que saiba te vender, que saiba enfatizar os seus trabalhos feitos no Brasil. Ou seja, o visto O-One é um visto muito complexo. Quantas pessoas passam por um F-1 e aplicam para o O-One? É possível sim, mas você tem que fazer muito networking no seu período de O-PT. Se você ganhar algum prêmio em algum festival, isso vai ajudar demais o seu caso de O-One. O visto O-One, ele te dá até três anos para você trabalhar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você vai mandar o seu processo, o advogado vai mandar o seu processo de O-One, só que a imigração decide baseado nas cartas e contratos de trabalhos que você vai apresentar, que o seu advogado e o seu agente vão mandar. Por quanto tempo você vai trabalhar nos Estados Unidos? Às vezes você pode pedir três anos, mas o officer, a pessoa da imigração que está lendo o seu caso, entende que em dois anos você faria todos aqueles trabalhos. Então, não é porque você está pedindo três anos que isso significa que você realmente vai ganhar permissão de trabalho nos Estados Unidos durante os três anos. E eu conheço pessoas que, sim, vieram com F1, estudaram na New York Film Academy, atuação e foram para um período de O-One. Porém, a imigração não era igual a hoje. A gente não tinha um presidente rígido, um presidente que não é a favor dos imigrantes no poder. Então, a gente tem que ver como que vai ser as eleições. Eu acho que é um ano de planejamento. Se você quer vir para os Estados Unidos, é um ano para você se planejar para você vir para os Estados Unidos. Não é um ano de você fazer nada de aplicação, é um ano de você juntar dinheiro, você se planejar, pegar muitas informações, colocar e escrever isso no papel e entender qual é o visto que mais se apropria à sua situação. Veio com F1, foi para o O-One. Depois do O-One, Sil, o que acontece? Depois do O-One, você tem duas opções. Ou você reaplica para o O-One, baseado no seu empregador, baseado no seu agente. Se você tiver mais trabalhos, aí você pode reaplicar para o O-One. Então, você pode pegar o O-One por duas vezes. Ou, se você fez muitos trabalhos no período de O-One, você fez muitos trabalhos como ator ou muitos trabalhos como diretora, você tem mais coisas para fazer, você ganhou prêmios, você pode aplicar para o Green Card através do seu trabalho, através das suas conquistas. Agora, o que é o Green Card? Gente, o Green Card é uma permissão de trabalho e de moradia para você ficar nos Estados Unidos por dois anos. Então, o primeiro Green Card, ele vai ser um Green Card condicional. Ele vai te dar permissão de trabalho e de moradia nos Estados Unidos por dois anos. Depois, o que acontece, Sil, desses dois anos? Aí, você reaplica para o O-One, faltando seis meses antes do vencimento do seu documento. Então, todo documento tem uma data de validade, uma data de vencimento. Então, faltando seis meses antes da data de vencimento do seu primeiro Green Card, você, junto com o seu advogado, vai reaplicar para o Green Card de dez anos. E aí, o Green Card, a gente chama esse visto de... Ah, eu posso aplicar para o Green Card de outra maneira? Eu não sou advogada de imigração. As maneiras que eu conheço e as pessoas que eu conheço que fizeram, uma aplicou para o Green Card através de investimentos. Então, essa pessoa provou que tinha dinheiro no Brasil e que ia trazer empresa e investimento para os Estados Unidos. Então, aí, a gente está falando de uma quantia de dinheiro muito maior, muito grande. Você precisa, sim, de um advogado de imigração para ver se esse é o seu caso. Outra coisa que pode acontecer. Você veio como au pair e aí você casou. Aí você aplicaria para o Green Card através do casamento. Ou você veio como au pair e aí você aplicou para o F1, você estudou e aí você conheceu alguém. O que você faria? Também aplicaria para o Green Card através do casamento. Geralmente, quando você casa, o processo de aplicação do Green Card para o casamento não precisa ser feito para um advogado. Tem grupos no Facebook onde muitas pessoas se ajudam, né? Tem um grupo de brasileiras que são casadas com americanos. As pessoas se ajudam, tem uma lista de documentos. Hoje, revendo como é o processo do Green Card quando você casa, não é necessário uma advogada de imigração. A não ser que você ficou out of status. O que é out of status? É quando você fica sem status no país. Tem diferença de você ficar out of status e você ser ilegal. Ilegal é quem entra pelo país sem passar pela imigração. Ou seja, se você veio de avião, você passou pela imigração. E aí você ficou nos Estados Unidos, você está out of status. Então, nessas condições, se você acaba se apaixonando por alguém, conhecendo alguém, formando uma família, e você aplica para o Green Card através do seu casamento, se você está ilegal, out of status, ou tem alguma coisa criminal, judicial, alguma situaçãozinha que você não se sente à vontade, aí sim é recomendado você aplicar para o Green Card com um advogado. Ou se você não entende, se você tem medo, se vocês não se sentem à vontade, contrata um advogado de imigração que vai aplicar para o seu Green Card. Ah, eu casei, eu preciso aplicar para alguma coisa? Precisa sim, não é porque você casou que o Green Card vai chegar assim na sua casa. E outro, não é assim também que funciona o processo de Green Card. Eu acho que é isso. Eu queria dar um parecer de todos os vícios. Eu não vou entrar muito a fundo no como é um processo de O.A. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. E eu também não vou entrar a fundo sobre o Green Card através de casamento, porque esse vídeo vai ficar muito longo, eu só queria dar um parecer de todos os vícios. E não esquecendo do último vício que eu sei, é o visto H1. O que é o visto H1? Então você trabalha para uma multinacional no Brasil, e aí a sua multinacional, por um acaso, tem uma filial aqui, e aí eles querem que você venha para os Estados Unidos. Qual visto seria? É o visto H1, que também a emissão desse visto foi cancelada até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2020, porque o presidente Trump quer que os americanos tenham mais oportunidades de trabalho, ou que os imigrantes não roubem os trabalhos dos americanos. Essa também é uma possibilidade. Por exemplo, se você trabalha para a Apple Brasil, e aí você quer vir, ou a empresa te convida para que você venha para os Estados Unidos trabalhar, você viria com o visto H1. O processo geralmente é feito por toda a empresa, e se você for um grande profissional, muito necessário, muito essencial, também existe a possibilidade da empresa aplicar direto para um processo de green card, para que você venha com green card para os Estados Unidos. Mas esse processo é todo feito com empresa, e um advogado de migração. Então é isso, mais um ponto que eu queria esclarecer. Para o visto J1, você geralmente faz isso com uma empresa, para o au pair você faz com uma empresa, então a Cultural Care é uma bem famosa, é a que eu sei, é o que acho que a Mila Faria veio com o J1, é o que a minha amiga Juboide trabalha, Juboide LCC da Cultural Care. O visto F1 geralmente você faz com a escola que você vai estudar, você faz esse processo direto com a escola, e com a imigração. Então não é necessário um advogado de imigração, mas tem pessoas que não se sentem à vontade, e quer contratar. Se você sabe inglês, dá para você entender. Eu até recomendo, gente, que vocês estudem bastante, para vocês entenderem de imigração, e para que vocês não caiam em ciladas. O au one, você sim precisa de um advogado de imigração, e tem advogados brasileiros, que moram nos Estados Unidos, e podem fazer esse processo, não recomendo nenhum advogado, que esteja no Brasil, fazer processo de imigração para os Estados Unidos, isso eu não recomendo, não conheço nenhum. O green card, através de investimento, você sim precisa de um advogado. O green card, através de casamento, é opcional. Se você quiser contratar um advogado, você contrata. Se você quiser, você mesma preencher os forms, você mesma pode preencher os forms, só estudar, tem uma lista, as pessoas se ajudam muito no Facebook. E o green card, através de trabalho, geralmente é feito com advogado de imigração, a empresa e a imigração. E o processo H1, também precisa de advogado de imigração, e geralmente a empresa faz isso com advogado de imigração, que eles estão mais acostumados. Acho que é isso, Esses são os vistos que eu sei. Eu não estou dizendo que essas são as únicas possibilidades. Esses são os vistos que eu conheço pessoas, passaram por esses processos. E esses são os vistos do meu conhecimento, da minha experiência, e de coisas que eu ouvi. De novo, eu não sou advogada de imigração, eu entendo muito de imigração, por N motivos. Estou aqui orientando vocês, ajudando vocês a entenderem quais são esses milhares de vistos que tem. Existem outros vistos que vocês podem vir? Existem. Eu sei falar sobre eles? Não, eu não sei falar. Então, eu só prefiro e gosto de falar dos vistos que eu entendo, que eu tenho conhecimento, e que eu conheço pessoas que passaram por esses processos. Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Deixem as suas dúvidas e comentários aqui. Se você não me segue lá no Insta, é arroba Silvoupi. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.